Não, 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 não! Chega o som! Preciso da ajuda de vocês! Valeu, valeu! Só pra gente aproveitar esses minutos finais de aula e que tu consiga, de repente, arriscar um exercíciozinho ou outro dessa área porque, de fato, teoricamente, é o primeiro contato com essa matéria e os especialistas deixam claro que pra um aluno assinar a matéria tem que ter um tempo de contato com a matéria. Tem que passar algumas horas interagindo com aqueles conceitos novos Se não, entra por aqui, sai por aqui Faz o vestibular sem ter lembrado O ideal é hoje à tarde Estudar um pouquinho de cada coisa que a gente viu Um pouquinho, meio oriente faz isso 40 minutos Capacitores É tipo uma pilha, cara Só que a pilha armazena energia e gasta de maneira Teoricamente lenta Se o aparelho não for muito bizarro Dá pra usar bastante tempo Capacitor, ele tem a mesma função Armazenar energia elétrica Só que na hora que ele libera É uma pancada só Armazenou lá 10 mil volts E vai lá e libera os 10 mil volts Não, 10 mil, 10 mil Às vezes no aparelhinho idiota lá tem um capacitorzinho Que pode alcançar uma voltagem bizarra Beleza? Então, o objetivo do capacitor é a primeira coisa que tem que lembrar Armazenar energia elétrica É igual a pilha, professor Não, a pilha libera de maneira lenta a energia armazenada E o capacitor é uma pancada Tu usa direto, cara Sempre que vai tirar uma foto com flash E o capacitor ilumina o flash Certo? Tu acha que a pilha vai dar a ponta do recado de fazer aquela luz toda Aparecer instantaneamente A pilha ficou carregando o capacitor Carregou um monte de energia no capacitor E o capacitor disparou numa pancada só na lâmpada E ela atinge aquela temperatura bizarra Que gera aquele brilho bizarro Beleza? Então, tu escuta ele carregando, né? Depois o cara bateu a foto É o capacitor carregando aquele barulhinho clássico Certo? Ó Capacitor Função de armazenar energia Libera instantaneamente Símbolo Caramba, bem parecido com o símbolo de DDP Só que a DDP é o grandão O pequenininho Aqui é igual, ó Aqui é igual Só que quando eu conectar esse capacitor numa bateria A placa conectada ao polo positivo Fica positivamente E a placa conectada ao polo negativo Depois que carregou Pode desconectar, ó Pronto, a energia tá ali Agora é só escolher em quem que vai descarregar Isso foi marcante pra mim Porque meu primo fazia isso Ele comprou um capacitor Ele carregava na tomada E queria descarregar ele em mim Só que ele era um pouquinho mais leve que eu Então eu consegui escavar Mas eu tomei uns dois carcaços, cara No capacitor Recentemente Eu tive problema num dos meus carregadores Do HD externo que eu tenho E aí antes de levar pro técnico Eu tentei, né Por conta própria Abri ali Olhei e ver se tinha algum resistorzinho queimado O cara pega um transformadorzinho de solda Tira, bota em outro lugar Tá feito E aí eu olhando Não achei nada queimado Aí que a ponta fora da tomada Óbvio, né Aí que a pouco Pau Eu Pau, que foi isso, cara Tomei um carcaço, né Cara Eu olhei ali Capacitor 400 volts Hum, legal Aí só pode garantir Se era ele mesmo Botei na tomada de novo Tirei E Pau Era ele mesmo 400 volts Cara Aqui pra pastorzinho Pank Ó Esses Sabe esses estabilizadores de notebook Esses pequenininhos São muito mais eficientes Que aqueles trambolhosos que tu usa em casa Eles usam válvulas eletrônicas especiais Pra controlar a tensão Os de casa Aqueles grandão que fica estralando Aquilo ali é coisa do Do passado já, cara Depois eu vou te mostrar em transformadores Como é que funciona aquele que estrala lá em casa Esse moderno ali Ele é muito mais capaz De controlar a voltagem Com tudo que pareça Apesar do tamanho Depois a gente fala mais sobre isso Armazenou a energia no capacitor Pode tirar ele da bateria Que a energia tá ali Por que a energia não foge? Porque os opostos Então peraí Tem que ter alguma coisa aqui no meio Pra não deixar Eles Irem um pra cima do outro Via de regra A gente usa ar Que é barato E é isolante Se tiver uma certa voltagem O ar é isolante Senão a tomada estaria do lado Em curto circuito Se o ar não fosse isolante Beleza? Então na verdade Via de regra A gente usa ar Porque é barato Mas pode ser mica Que é um tipo de porcelana Pode ser papel e óleo Como se usa na indústria Pra capacitores gigantescos Certo? Bom Qual é a definição de capacitância Ou capacidade? Primeiro é Czinho Capacidade Que tu já conhece Quantidade de carga Sobre V Voltagem DDP O que é DDP? Diferente de porcelana Não pode Tá proibido De não saber o que é DDP É isso aí Então eu vou lá Boto uma certa voltagem Nessa carga armazenada Faço a divisão Eu tenho a capacitância De um capacitor Cuidado gente Depois que o capacitor Foi construído A capacitância dele Não muda Porque a capacitância Do capacitor Depende da sua forma Construtiva Depende de como ele Foi feito Por exemplo O capacitor mais comum Que existe Aquele ali O capacitor de placas planas Por que será que ele tem esse nome? Capacitor de placas planas Porque ele é feito Muito bem Ele é feito de placas planas Essas placas planas Se encostam? Não Ali dentro tem que ter Um material isolante O mais barato? Não Só que as vezes O ar não é o suficiente Pra isolar Ele tem até um nome técnico Tá pessoal? Dieletro Ou dielétrico Dieletro Ou dielétrico É um material De que tipo? Isolante Não pode conduz energia Esse dieletro É que evita Porque as cargas elétricas Opostas Encostem uma na outra Ficam armazenadas ali Quando elas Acham outro caminho Pra ir embora Elas Umidade de voltagem Voltes E Coulomb por volts Recebe o nome agora De Farad Ou Faraday Em alguns livros Faraday Em homenagem ao grande Faraday Até vimos recentemente A lei de Faraday A força e a lotriz Induzida É diretamente proporcional A variação do fluxo magnético No passar do tempo Grande Faraday Detalhe Um Faraday Pra tu ter um capacitor De um Faraday Ou Um Faraday Tu teria que ter uma sala Desse tamanho aqui De capacitor Certo? Lá a placa positiva ou negativa Lá a outra placa E de uma placa até a outra Camadas de papel e óleo Camadas de papel e óleo Que são isolante Certo? E aí já é um capacitor industrial Esse capacitor não pode ficar na cidade Porque quando ele rompe Quando ele estraga Chega a dar tremor na região Em volta Certo? Então é algo que só pode colocar Realmente numa subestação de energia Bem isolada na cidade Que quando ele explode É bizarro Certo? Beleza Capacitor então De placas planas Como é que eu posso calcular A capacitância De um capacitor De placas planas? Tu concorda que Quanto maior a área da placa Mais energia Eu posso armazenar ali? Por isso a área Vem na parte de cima E o que acontece Quando eu aproximo As cargas As placas Quando eu aproximo As cargas As forças Entre as partículas Aumentam ou diminuem? Aumentam Então eu consigo Atrair mais carga Quanto menor a distância Maior a capacidade Não Não Tu concorda que o material Que eu boto ali Interfere também? Sim É a permissividade elétrica Do material Então observe Que a capacitância De um capacitor Depende da sua forma Construtiva Construtiva Faz o seguinte Se você está na parte De ondas Serve que na semana que vem A gente termina capacitores Depois a gente concentra em capacitores Muito obrigado Para a atenção Me perdoa Estuda pela prova E de recuperação É a mesma A questão em frente Mas em volta É o mesmo caldo É o mesmo caldo É exatamente o mesmo A questão em frente Vê esse cuidado Tá bom?